. . . . . Espanção fria, romania, matam-te por dentro, mas és viva, agressiva, insegura, timida, espaça de leve com ceia curta, negra diva, obra-prima, és um mármore duro com simpatia, não culpes o tempo, avanças em vidro, anita, musei, sinfonia, admito que as palavras dele me atingiram bem na alma, porque não tentar pra mim era só tipo um jogo ou uma corrida, não procurava ser adulta, só queria alcançar a meta, ele disse base a começar a viagem, entrar na zona de turbulência, esse love story, influenciar os mentes seguidores, fácil, deu o super easy, entrámos no mundo, derva, objectivo era a atingir, pode cash money, o Cota percebeu-se, ele ralhou, ele me avisou, ele disse, filha, tem cuidado, a tua mãe se foi, mas eu deu barra e fico. I've been crying, all day and all night, cause I'm focused on you, and I, lost my fucking mind, cause I'm focused on you, I'm so vulcised, I'm so vulcised, I'm so vulcised, oh you... 20 velas, 3 donzelas, as tropas basam-se enfim, casa em novelas, mais 6 tabelas, dois corações em mim, tenho sequelas, suas costelas, há pouco tempo que eu vi, desconto num copo, um cão sem o dou, me relação num melhor do bem, para, dos teus 8 avisei-te, no passar do tempo, vou juntá-lo a meite, mais um saco ilegal, onde passo educação, que eu legalmente dei-te, der e foi-me lausando, admiração e perfeita, sou a perfeição de imperfeição direito, preferi o amor, e hoje só me resta um litro da dente. Oh, a corteção acabou, a perspectiva mudou, a fachada à mídia segurou, mas infelizmente esse amor vazou, as fotos ele queimou, foi surpreendente, ele chorou, tava tão na dele que ele me apagou, that's why I've been crying. all day and all night, cause I'm focused on you, and I, lost my fucking mind, cause I'm focused on you, I've been crying, all day and all night, cause I'm focused on you, and I, lost my fucking mind, cause I'm focused on you, I'm focused on you, I'm focused on you, And I'm focused on you, and I, Amém.